Salve povo, Vitor falando aqui mais uma vez e bem vindos ao mundo dos mangás de anime, estrelas de mangá, anime, cultura geek, cultura japonesa e tudo que a gente gosta. Hoje a gente vai reagir a live da Panili, eu vou dar uma olhada, não vou ver ela inteira, vou ver algumas partes com vocês e vamos ver o que anunciou, o Vig anunciou a data do One Piece 31, o preço, eu vou fazer um vídeo falando desse One Piece depois, e anunciou mais algumas coisas para março, então vamos ver o que ela disse, o que ela vai lançar em março, se vai ter alguma coisa bastante interessante, se não vai ter, estou bem curioso para saber o que ela divulgou nessa live. Mas antes de começar, se inscreva no canal, estamos quase chegando a 2 mil inscritos, então se inscreva, que é bastante importante para a gente chegar a 2 mil inscritos. Compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas, chegando a mais pessoas, a gente vai chegar ao nosso objetivo mais rápido, e também siga a gente nas redes sociais, que o link está na descrição, tá bom? Vamos lá, eu vou trocar aqui a câmera, vou colocar na live da Panili, vamos ver o que a Panili falou hoje, né? Vamos ver o que ela divulgou. Vamos lá pessoal, voltamos aqui, vamos ver agora o que a Panili anunciou hoje, né? Que eu estou bastante interessado para saber quais são os mangás de março. Vamos escutar o que ela está falando aqui? Bom, a gente continua com os produtos de Lint, a gente vai passar bem rápido pelos produtos que lançaram em março. Tá, pelo jeito eles vão falar as continuações das séries que eles já têm, né? Comi, não segue comunicado do volume 2, não conheço a história, tá? Então eu não posso falar muito dela, porque eu não conheço. Rooster Fight, o Galo Lutador, eu vejo esse mangá todo dia na Amazon quando eu entro para ver o valor dos mangás, e confesso que eu estou bem interessado em comprar, mas... Vamos ver, né? Vai lançar o segundo volume agora em março, deve ser uma história bem legal, né? Gostei da capa com esse pintinho aqui em cima. Mas logo, logo eu vou querer comprar esse mangá deles, tá? Vamos ver se é bom, né? Eu tenho que comprar para saber, né? Orimia, volume 4, muita gente gosta desse mangá, eu também não conheço muito bem da história. E Toy of God é outro mangá que eu estou interessado em comprar, tá? Mas como eu disse, eu vou ter que esperar eu completar algumas coleções para poder comprar, né? Essa parte aqui eu não vou escutar elas falando, tá? Porque eles só vão falar de mangá que vai ter o segundo volume lançado, tá? Ó, a segunda parte aqui tem Vampire Knights Memories, volume 6, não conheço também. Chise-Man, volume 7. Bom, Chise-Man, obviamente eu conheço, né? É o mangá muito bom, mas que vai ter o preço reajustado, então eu não sei se vale a pena comprar ele mais para frente, né? Vamos ver. Mas é para ter promoção. Amanhã, sexta-feira, eu vou lançar um vídeo falando sobre as lojas para comprar com promoção, comprar mais barato, tá? Então eu vou fazer um vídeo falando sobre algumas lojas para esse ano, já que esse ano vai ser bem complicado por causa do aumento de preços. Mal, volume 7. É outro mangá que eu estou muito interessado em comprar. Eu quase comprei os primeiros volumes, mas eu dei para trás para comprar alguns mangás que eu estava precisando aqui, né? E Konosuba, abençoado mundo maravilhoso, volume 7. Esse também eu não conheço, infelizmente. Eu não consigo conhecer todos os mangás, tá? Por enquanto, vai ter muito mangá novo que eu não conheço, então vocês me desculpem por isso, mas eu pretendo conhecer, tá? O meu problema é que eu não leio online. Se eu leio online, eu ia conhecer vários deles, tá? Aqui é mais uma. Aonoflag, volume 8. É um bom mangá, tá? Dorohedouro, volume 8. Esse daí, meu Deus, esse daí eu vou comprar. Esse daí eu vou ser obrigado a comprar. Porque eu vi uma resenha no Quartinho Nerd, não sei se vocês conhecem esse canal, e ele falou que é muito bom. A capa é feia. Realmente, a capa desse mangá é muito feia. Mas, a história é muito boa. Então, Dorohedouro, esse ano eu pretendo comprar, tá? Talvez eu compre hoje ainda na Amazon. Eu estou pensando aqui em pegar já uns 5 volumes e já foi lançado. Mas vamos ver, né? Spy Family, volume 8. Esse aqui eu não preciso nem falar, né? É excepcional. Recomendo muito vocês lerem Spy Family, porque é muito bom. Eu tenho 7 volumes aqui, vou comprar esse oitavo quando lançar. E se você está interessado no teu mangá ainda, corre atrás do volume 1, 2 e 3. Que quando lançar o anime, em abril, vai ficar raro. Então, corre e compre, porque vai ficar raro esse mangá. E Reel, volume 9. Eu acho que o Reel é mensal, né? E é um mangá bem legal. Eu quero comprar ele, né? É o mesmo criador, acho que do Vagabundo, se não tiver ganado, né? Então, parece ser muito bom. Eu estou muito interessado em comprar. É do Slendunk, né? Estou muito interessado em comprar e vamos ver, né? Mais pra frente. Vamos ver aqui mais anúncios. Tem alguma coisa do Spy Family aqui? Deixa eu ver. Aí eu fiquei bem ansiosa. Ah, eles estão falando aqui do anime que vai lançar, né? Bom, na hora de alugar o volume 10, eu tenho aqui até o volume... Acho que 7 ou 8, não sei. Eu tenho aqui até o volume da namorada de alugar. Eu não li ainda. Eu tenho aqui, mas eu não li. Mas por algumas notícias que eu vi do Japão, eu não sei, né? Apesar de estar criticando muito esse mangá. Então, eu vou ter que ver depois se eu vou continuar essa história ou não. Se eu, por acaso, esse ano, largar alguma história, eu acho que eu não vou ficar com o mangá. Talvez eu vou fazer sorteio pra vocês, tá? Mas aí eu vou ver certinho. Porque tem algumas histórias que realmente não me interessa mais. E eu acho que eu vou me desfazer. Dependendo, tá? Namorada de alugar vai ser uma dessas. Comprei muitos volumes dela. Não li ainda. E eu não sei se eu vou ler. Talvez pra me desfazer de um mangá, eu vou ter que ler primeiro, né? Mas eu vou ver se eu vou ler ele. Takagi. A Mesa das Pegadinhas, volume 10. Parece ser bem interessante esse mangá. Também não conheço. E quero conhecer, né? Quem sabe o dia eu não compre. Caçando Dragões, volume 11. Não conheço também. E Hanako Khan e os Mistérios do Colégio Camoni. Volume 12. É bom pra caramba. É muito bom, Hanako Khan. Esse daqui, quem não tem, compra que é muito bom. Por enquanto é só... É só os lançamentos mesmo da continuação dos volumes. Aí tem aqui o Otakoi, né? O Otakoi, o volume 11, né? Que acha o último, né? É o último e vai ter uma capa variante. É o último volume do Otakoi. Vai ter duas capas, vai ter uma capa variante. Se você gosta do Otakoi, compra as duas capas. Porque provavelmente essa segunda capa vai ficar rara também. Você conhece como que é a Panini, né? A história da Panini é perigosa, né? Então, comprem. Bom, mais algumas que vai ter continuação, né? Dragon Ball Edição Definitiva, volume 19. Muito caro pra Dragon Ball. Então, não sei. Se você coleciona, parabéns. Porque eu não vou colecionar Dragon Ball por enquanto. Se eu achar uma promoção muito boa dele, eu pretendo comprar. Mas no valor que a Panini vende, não dá. Doutor Stone, volume 22. Eu tenho dois volumes do Doutor Stone aqui. Doutor Stone. Eu queria continuar essa série. Só que tá difícil achar os mangás, mano. Eu tenho que procurar melhor ele pra... Pra poder continuar. Aqui me falaram que é uma história muito boa, mano. Então, eu quero... Eu quero continuar ele. Jojo's Beezer Adventures, volume 23. Jojo é muito bom, né? Pretendo comprar também pra minha coleção. E Black Clover, volume 23. Esse daí, se eu tiver ganado, tá muito difícil pra achar os outros volumes, né? Os primeiros volumes dele. Então, queria colecionar pra ler, mas... Tá difícil. Vamos ver aqui. Ó, tem mais aqui, ó. Vamos ver o que que tem. Fire Force, volume 24, né? De bombeiro. É... Noragami, volume 24. Acho que é legal esse Noragami. Eu nunca li. Xeraf of the End, volume 25. E Golden Kamui, volume 25. Nossa, a Panini tem bastante mangá, né? Depois que eu falo que a Panini é a maior editora aqui do país, vocês ficam bravos comigo. A gente pode não gostar do que a Panini faz, do preço de tudo. Mas ela é a maior editora que tem no Brasil. Não adianta que... O que que é isso? O que que é isso? Ah, Black Blood, volume 31. E Food Wars, 35. É, esse primeiro anúncio só foi continuação de mangá, então não me interessou tanto. Ó, reimpressões. Vamos ver o que que eles vão falar sobre reimpressão. Ah, a gente... A gente não. A gente já tinha falado na live passada, acho, algumas reimpressões. Alguma coisa mudou de mês e tal, então vamos repassar por aqui. Bom, ó, aqui são as reimpressões que a Panini vai fazer, finalmente, né? De janeiro, eu vou pegar o Naruto Gold, que eu vou pegar alguns volumes desses de 41,50. Eu acho que tem uns 3 ou 4 que eu tenho que pegar. 3 ou 4 nada, é mais. É uns 3 ou 4 mesmo que eu tenho que pegar. Jujutsu Kaisen, volume 0, eu vou pegar. Acho que só, desses daí eu só vou pegar esses daí. Óbvio que Berserk Vagabund eu quero continuar a minha coleção, mais, Vagabund eu quero começar a coleção também. Mas em janeiro só isso. Fevereiro, Naruto Gold eu vou ter que pegar também. Acho que só em fevereiro. Ah, e Noragami. Olha, é do 1 ou 10. Eu podia pegar o Noragami, né? Vamos ver. E Dr. Story, do 1 ao 4. Dr. Story, eu vou pegar o 3 e o 4, provavelmente. Em março não me interessa em nada. Ué, em março não vai ter... Naruto não, é? Deixa eu ver aqui. Ué, será que não tem Naruto em março, não? É, não vai ter Naruto em março não, que estranho. É, tá bom, né? Vamos ver aqui o que eles vão falar sobre esse novo mangá de Moisleya. Bom, vamos com as ideias. Aí, tá. Lá chegou o momento feliz. Vamos ver. Primeiro mangá de Moisleya. Então, gente. A gente vai começar então. A gente vai começar a falar na CCXP, né? É, a gente vai começar a falar da felicidade. É, a gente vai começar a repetir, mas é um bom lembrejo pro pessoal aí. Então, a gente começa com um título que vai acalentar o coração dos fãs que são órfãos de Moisleya, porque a gente tá finalizando a coleção agora. É, o último volume vai sair agora, no volume 23. Muito chocante. Muito chocante. Eu queria tanto que durasse mais. Eu também. Mas tudo bem. É aquele negócio que eu falo. O de Moisleya, ele vai acabar no momento certo. Obviamente, eu queria que continuasse a história, porque a história é fantástica. Mas o de Moisleya, ele sabe certinho a hora que ele tem que parar. O autor sabe a hora que ele tem que parar o mangá. E vai parar no auge. Perfeito. Vai lançar esse... Flor da Felicidade, que ainda não sei. Eu vou ver com vocês o que que é. Vai lançar outro mangá também do... Do de Moisleya, né? O Gaiden. Então, a gente vê os spin-offs do de Moisleya, né? Mas a história principal é o que vai acabar, né? Então, o volume 23 tá chegando. A história é muito perfeita, que soube a hora de acabar, né? Ah, não, com certeza. Sobe a hora de acabar. Então, a gente tem esse título aí. O título em japonês é... Chama-se No Hana, que em português, literal, fica como Flor da Felicidade. Tá? Ele vai ter a capa em cartão. Miolo em papel polo em bold. Bom, aquele negócio, 34,90. O mangá... Obviamente, é alguma spin-off do de Moisleya, né? 34,90 é o preço que vai ser agora esse ano. E se no meio do ano não aumentar mais o preço, né? Mas é um preço salgado. Mas vai ter dica. Eu vou fazer o vídeo amanhã, sexta-feira, dando dica das lojas que você pode encontrar mangá mais barato, hein? Não perca. Como a gente tem feito pós-novels. E ele vai ter o preço de 34,90 com marcador de brinde. Felipe, eu sei que você é fanzaço desse mangá. Ai, meninas. Então, eu quero saber o que você achou dessa moralidade. Eu tô muito feliz, porque eu adoro esses short stories, porque é uma forma de mostrar que existe um pouco... Existem outras especificidades além do... Tá, vai ter Demon Slayer e Flor da Felicidade. Vamos ver qual vai ser o próximo. Eu vou avançando aqui. A live é muito grande. Eu não vou conseguir fazer pra vocês assistindo toda, tá? Juju, nossa! Eu tenho que falar pra vocês. Eu tô lendo o Jujutsu, eu tô no volume... Acabei de ler o volume 6 hoje. Meu, que história boa! Eu pensei que ia me arrepender de ter comprado todos os volumes de uma vez. Mas pelo contrário, tô gostando muito. O Jujutsu é muito bom. É muito bom. É engraçado. As batalhas, as lutas são espetaculares, tá? E valeu a pena ter comprado todos os volumes na Panili. Jujutsu é muito bom. Isso que dá raiva, mano. A Panili ferra com a gente. Mas as histórias que a Panili lança é uma melhor do que a outra. Então, é aquela... Caminho de dois... É a reta de dois caminhos, né? É complicada. Vamos ver o que que é assim, Jujutsu. A gente vai ter agora, sim... Ele tem o efeito prata na capa. Fanbook! Vai ficar bem bacana, tá? Esse é o fanbook de Jujutsu Kaisen. Pra quem é fã, isso aqui é um prato cheio. Vou comprar. Que eu já só virei fã do Jujutsu. Vai ter detalhes dos seus originários favoritos, lista das técnicas amaldiçoadas e muito mais. Nossa! Perfeito! A Panili acertou aí mais uma lançando isso daí. Porque como tem muita gente fã do Jujutsu, vai querer comprar. Vai querer. Conecionadores vão querer comprar esse fanbook. Então, mais uma vez a Panili acerta. Mais um preço de 40 reais aí. É meu salgado, né? Mas vamos ver como vai ser quando ela lançar, né? Próximos aqui. Vamos ver o que ela vai lançar. Eu vou falar sobre Shangri-La Frontier. A gente anunciou na CCXP também. Vamos ter duas edições. Uma com uma normal. Bom. Shangri-La Frontier. Já ouvi falar desse mangá, tá? Já ouvi. Eu não sou tão umbe assim de não saber de todos os mangás. É uma história legal. Mas de R$13,90. Ah, esses presos da Panili, meu Deus. Mas vamos ver, né? Quando o nosso primeiro volume eu vou comprar e a gente vai ver. Então, o marco está chegando, gente. Daqui a pouco é meio de janeiro. Então, vai dar para a gente comprar. Vamos ver. Ó, tem as assinaturas ali embaixo. Eita, chegou o que eu queria falar com vocês. Esse aqui eu vou fazer um vídeo especial falando, tá bom? Pois é, pessoal. A gente vai ter o tão aguardado One Piece 3 em 1 em março. Então, vamos ver. Então, vamos perguntando quando vem, quando vem, em março. Vamos ver, gente. E aí, a gente vai ter... Vamos entrar para os detalhes, então. Vai ser o título mensal, tá? A capa da aplicação. Título e mensal. Vai ser mensal, mas não é o problema é isso. Vamos escutar que tem mais coisa. E aí, o Offset e as páginas coloridas em Couché. E o primeiro volume... Chique. Chique. Vai sair... Ele vai sair por R$ 49,90. Vai ter um marcador de brinde também. E aí, os volumes seguintes saíram por R$ 84,90. Meu. Primeiro volume, a Panili vai lançar por R$ 50,00. R$ 49,90. O mangá de 600 páginas está perfeito. Perfeito. Ainda mais se for igual àquele americano que eu tenho aqui. Que eu vou comprar, eu vou comparar para vocês. Agora, R$ 84,90 nas outras edições, sendo mensal. Pensa comigo. Pagar R$ 84,90. Tudo bem você pagar R$ 84,90 em um mangá só de um one shot, que é beleza, tá? O one shot, você compra ele e acaba. Tipo, eu comprei o Recada Adolf. Qual mais? Guiou. O Zumaque. Eu paguei mais do que isso, ou mais ou menos isso. Só que são mangás de 600 páginas. Volume único ou dois volumes. Você entende? Agora, One Piece 3 em 1 vai ser mensal e vai ser R$ 84,90. É muito caro. É muito... É o que eu falo. A Pipoca e Nankin, ela lança mangás caros. É mangás bonito, sabe? Todo o acabamento dele e tudo. Mas, é a proposta, a Pipoca e Nankin. Os mangás são mais caros, você consegue promocionar a Amazon sempre. E os mangás são perfeitos. Eu já mostrei pra vocês aqui, Frankenstein. Mostrei a sala que derreteu. Agora, One Piece. Ah, vai ter folha colorida. Vai ter desenhos coloridos. O que que isso aí muda? O pessoal quer saber da história da One Piece. O pessoal não quer saber de folha colorida. Você entendeu? Agora, meu, eu vou fazer um vídeo só falando desse One Piece, tá? Talvez vai sair no domingo, eu vou ver. Que eu quero fazer vídeo todo dia aqui, pelo menos por uma semana. Por isso que tá tendo bastante vídeo agora. Mas, vamos ver. Eu vou fazer esse vídeo depois. E One Piece, 50 reais. Era um preço perfeito. 3 e 1, 50 reais. Perfeito. Porque, ou você vai comprar alguns mangás que você precisa, você vai comprar One Piece. Muita gente vai ter essa escolha. Obviamente, tem gente que pode comprar. Mas, a maioria das pessoas não pode ficar comprando, tipo assim, One Piece todo mês. E tem que completar Jujutsu. Tem que completar... Sei lá, mano. Tem que completar My Hero Academy quando sair. É, tem. É, tem. Sapanini... É, exagera essas horas. É promocional. E aí, os outros já entram num preço normal. Mas, tem 614 páginas. Aí, a desculpa deles. Gente, tem 614 páginas dessa grossura. Vamos ver quando tá arrecadado, uff. Vamos ver quando tá outros mangás com 600 e poucas páginas. Não é porque tem 614 páginas que tem que ser 80 reais. Pelo amor de Deus. A Panini, ela exagera nos preços. Você me desculpa. Exagera. Poderia ser um pouco mais baixo. Creio eu que poderia ser um pouco mais baixo o preço. Mas, obviamente, vai ter gente que vai defender a Panini, né? Então, fazer o quê, né? É um... Tô louco. É aquilo. É a desculpa. Ah, é um volume grande. Ah, pelo amor de Deus, mano. Depois eu vou falar mais de One Piece com vocês, tá? Vamos lá. Panos. É. Importante salientar. Ó, vocês que ficam pedindo BL pra Panini, tá aí, ó. Da Caixa, o homem mais desejado do ano. Volume 1. Mensal. Off-wise, 34,90. E, pelo que eles falaram, é pra maior de 18 anos, né? Então, toma cuidado pra comprar esse mangá. Mas, é pra maior de 18 anos. Então... Sei lá, né? Eu não leio muito BL. Eu não leio. Eu deveria ler alguns pra conhecer, né? Tipo, Joy, Joy Second. Eu queria ler alguns desses, né? Mas, BL não é o tipo de mangá que eu curto. Mas, eu preciso comprar pra conhecer mais. Tá bom? Então, tá aí pra quem gosta de BL. Ah, New Pop é a melhor editora pra isso. Agora, pra ele que entrar nesse ramo também. Vamos ver, né? Se a qualidade desse mangá vai ser boa. É, pelo jeito que é boa, foram esses anúncios da Panini, tá? Eu vou trocar de câmera aqui e já volto pra falar com vocês, tá bom? Então, pessoal. Esse foi os anúncios da Panini, tá? Teve bastante coisa boa. Obviamente, a maioria foi continuação de mangá. Teve só o Demon Slayer que me interessou bastante. E o One Piece. Só que o One Piece eu vou fazer um vídeo separado. Porque a gente tem muita coisa pra falar sobre ele. Né? Porque é complicado. Mas, eu espero que vocês tenham gostado de um vídeo assim. O vídeo ficou um pouco maior. Mas, eu fui comentando sobre os lançamentos da Panini, né? De março. Qualquer coisa, eu posso abrir uma live a próxima vez. E fazer em live com vocês. Aí, você decide, tá? Se vocês gostaram, deixa o like. Por favor, se inscreve no canal. E, muito obrigado pra quem ficou, tá? Comenta aí embaixo quais os mangás que vocês estão esperando bastante. Quais vocês querem comprar. Qual a decepção que a Panini fez. O preço do One Piece. O preço do One Piece. Meu Deus do céu, né? Aí, você comenta aí, tá? Muito obrigado pra quem ficou. Valeu e... Fui!